Oi gente, uma reflexão aqui sobre a Páscoa, né? Então, a gente sempre come chocolate, né? A gente sempre se diverte e tudo mais. Eu mesma tô fantasiada de coelhinho, só que a gente esquece do verdadeiro significado, né? Que é Jesus Cristo. Ele ressuscitou esse dia pra fazer a gente sempre lembrar dele, nunca se esquecer que ele sempre vai estar vivo entre nós, mas por mais que existe a história toda da crucificação, do sofrimento, a gente sempre tem uma esperança de uma vida nova. É isso o sentido da Páscoa. A gente tem que ter esperança de uma vida nova, renascer para o bem, melhorar o que tá de errado, reviver novamente. E é isso, né, gente? Pra mim, a cada Páscoa, pra mim é um novo renascimento. Eu já tive o meu renascimento porque fiquei um tempo no hospital, renasci numa Páscoa também. Agora, tô tentando renascer novamente pra uma vida nova sem minha mãe, que não é fácil, mas a gente sempre tem que lutar a cada dia porque a gente tá na Terra pra isso, né? Se a gente continua na Terra é porque a gente tem que continuar vivendo. Não importa o que aconteça, a gente tem que continuar vivendo, né? Até chegar o dia que Jesus te amar e a gente ir ao lado dele, como foi o caso de minha mãezinha. Mas eu vivo como ela mesmo. Ela aproveitava cada segundo dela, mesmo sabendo que poderia ser o último. E é isso.